ó tesão tempo e dinheiro eu nunca vi um cara com essas três coisas de vez ele quando tá novo ele tem tempo tem tesão mas não tem dinheiro aí fica adulto vai procurar um trabalho aí ele tem tesão dinheiro mas não tem tempo aí quando fica velho ele tem dinheiro tem tempo mas não tem tesão xala